Isso é um pouco o que está acontecendo aqui em Londres. Amém. 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 Homenagem à nação do Brasil. Olha a música. A dança não é muito brasileira não. Amém. A CIDADE NO BRASIL Ele é meu amor Ele é meu amor Ele é meu amor Ele é meu amor Todo dia Todo dia Você é meu sininho A expectativa do que vai começar aqui Pentecostes 2011 Life in the Spirit Tudo o seu fim Todos os dias Todos os dias Você ejecut ud Quem é quebra ? Sequeceu Amém.